vou fazer um vídeo aqui não é nenhum vídeo tutorial um vídeo aqui só para tentar ajudar quem procura é recuperar esse módulo do lg g5 que é o módulo can plus módulo de câmera né eu comprei ele paguei 50 reais na olx lá busquei esses módulos de câmera não tem eles paralelo né até hoje eu vejo todos são originais e eu paguei 50 reais no modelo original vem tudo anatel aqui é tudo original e só que a primeira vez que utilizei ele funcionou normalmente no meu aparelho celular após eu utilizar ele né você espera descarregar um pouquinho depois você carrega todo aquele processo e você utiliza mas só que eu utilizei ele até o final porque eu pensei como qualquer aparelho padrão que utiliza bateria quando você for guardar um objeto que tem a bateria o normalmente é deixar ela descarregar totalmente e guardar ela não em algum canto aí por um longo período de tempo né para não zoar bateria não viciar ou algo assim foi isso que eu ouvi dizer certo e foi isso que eu fiz eu utilizei deixe utilizei até descarregar né após o meu uso e após algum tempo meses eu fui reutilizar recarregado só que ele não dava sinal ele quando eu conectava ele no aparelho e ele piscava luzinha verde e vermelha aqui essa luzinha piscava mas não recarregava tentar e tentei atualizar o aparelho pensando que era a atualização do aparelho e não era o problema era a bateria do can que não segurava então resumindo aqui eu resolvi desmontar já que essa bexiga que não tem conserto né eu a única coisa que eu pesquisei aí na internet não achei nada só achei reclamações não reclame aqui tudo mais sobre esse aparelho em um zinho aqui tem gente que paga uma fortuna mais de 100 reais até antigamente e tem um aparelho guardado vai testar e não funciona então para mim a solução foi dar um choque na bateria porque a bateria não estava conseguindo ser carregada junto com a bateria do módulo original aqui ó junto com a bateria original né porque tem a bateria do módulo aqui aqui vai aqui a laranjinha a laranja não a verde fluorescente né que encaixa aqui nas duas setinhas então ela carregava a bateria laranja mas não tinha força para carregar também em conjunto mesmo tanto sempre sempre carregado a bateria do módulo e o que eu fiz eu comecei a desmontar comecei por essa tampa traseira que é mais fácil é só levantar ela com um estilete zinho né a ponta do estilete ela diz encaixa ela não é parafusada ela contém um caixa só é só puxar levantar ela para mim ver aqui ó eu tive acesso a bateria não dá acesso por baixo tem aqui umas bases do parafuso então tive que fazer o mais difícil ainda que foi desmontar por cima né então ela vem assim eu tirei as duas dois adesivos né que eles estão até aqui ó esses duas bolinhas de adesivo os dois parafusinho cromadinho aí e ele vai por baixo dessa outra módulo aqui ó então você vai ter que levantar com a ponta do estilete é isso aqui ó que que é colado isso aqui é uma cola tá vendo tá vai com muito cuidado para não empenar no envelhegar levantando se tiver como você dá uma uma sopradinha aqui com um secador de cabelo para dar uma aquecida de leve para poder amolecer essa dupla face preta você disse diz desencaixa parafusinha ela que encaixa só não é parafusado aí depois você vai soltar os dois parafusos preto que aqui um 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 lado e outro do outro aqui na ponta que é esses dois parafusos compridos aqui preto e aí você com todo o cuidado do mundo vai desencaixar ele daqui ó só que ele vai ficar preso através desse flat então vamos lá aqui ó tem esse flat vizinho aqui que ele dá a volta vou tentar levantar ele com todo o cuidado do mundo aqui só para ele desencaixar o couro baixo aqui ó e deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui ó acho que talvez por cima e tentar desencaixar esse flat vizinho aqui ó levantando ele aqui ó e aí já desencaixou e olha aí tá vendo o conectorzinho flat ok aí essa tampa vai estar aqui no lugar solta os dois parafusos e com um com estilete ou alguma coisa para poder entrar aqui ó sem sem zoar a as bordas né sem amassar amassar vai desencaixando com paciência e cuidado que isso aqui para quebrar é muito fácil mesmo sendo tudo original e só tenta pegar aqui ó olha aí olha só é todo encaixes olha só e estranhamente ele tem isso aqui ó acho que é uma espuminha isso aqui e tudo encaixa tá dois parafusos e o resto encaixa em caixa e aqui a parte olha só como que é aqui para quem nunca viu aí porque eu nunca vi nenhum vídeo demonstrando puro dentro a bateria e que está não segura carga esse é o problema da maioria dos módulos pessoal pensa que algum aplicativo ou atualização do aparelho que impede mas não o meu caso aqui no meu foi a bateria que não estava conseguindo carregar que com certeza foi porque eu deixei guardado sem deixar um pouco de carga né eu deixei descarregar então ó agora para dar esse tal choque ó vai ser necessário desconectar conectar esse conector aqui ó do outro lado olha aqui ó não é um flatzinho da bateria então com todo cuidado do mundo de novo deixa eu ver se eu consigo levantar aqui ó ó deixa eu mostrar aqui porque é difícil fazer com duas mãos levantar e pronto já levantou mais nada isso daqui ó eu não vou desmontar mais nada daqui ó só levantar isso aqui para ter acesso deixa eu tentar focar o meu Deus e repare que tem indicações em baixo e isso é muito bom para nós lado esquerdo e deixa eu tentar focar mais ver que é o positivo e lado direito negativo para dar o choque tem muita gente que já ensina aí muita gente já sabe como que se faz para dar choque bateria é simples vai ser necessário uma fonte carregador de celular de preferência de 5 volts e meio né eu tenho aqui uma gambiarra aqui que a única coisa que eu tenho aqui no meu serviço aqui no momento uma fonte de computador de 12 volts ligada nessa fonte de carregador de celular né deixa eu ver quantos volts não tem nem a marcação mas é tudo é padrão tudo é padrão né olha aqui ó que esse carregador do paraguai padrão quanto que é que vem aqui deixa eu ver ó de 5 volts 1 ampere esse carregador assim sabe tem um cabo usb que conecta nele e do outro lado você vai precisar ter o fio cortado esse aqui tá inteiro mas aqui tá cortado já eu vou ver o ver o vermelhinho aqui o marronzinho é positivo e o preto negativo e o que que eu vou fazer o choque consiste em eu encostar o marronzinho com positivo positivo com positivo e negativo negativo com negativo e o preto no no menos e segurar aqui por alguns segundos aqui como se fosse dar uma carga direta na bateria com ele desconectado então eu faço isso aqui ó deixa eu vou tentar ver se eu consigo encostar vai ser muito difícil ó deixa eu ver se eu consigo ó cai até a energia ó o led até diminui que assim quando o led aí ó segura uma densidade mais baixa deixa eu desativar aqui ó o led ali do carregador ele diminui a densidade é sinal que ele tá colocando carga dentro do olha deixa eu ver se eu consigo que com uma mão segurando o celular e a outra filmando é difícil de dar uma fechadinha de leve eu tô olhando aqui ó meu Deus como é difícil hein tomar muito cuidado para não dar curto com paciência aí olha ó diminui a densidade do led ó consegui segura alguns segundos aqui assim ó só para colocar uma leve carga carga aqui dentro dessa bateria de forma manual né agressivo e já era tá ótimo segura aí por um minutinho e dependendo não utilize carregador turbo eu não vou recomendar porque esses carregador turbo aí é muito potente manda carga até demais o uso de preferência do paraguai que manda densidade baixa né para evitar e aí é só remontar tudo de novo e ligar ou conectar o o módulo no aparelho ligar o aparelho depois conecta o cabo de carregar e reiniciar o aparelho que automaticamente ele já vai reconhecer o seu módulo e deixa carregar quando for guardar o módulo e quando guardar o módulo você guarda com ele carregado 100% eu nunca mais vou guardar ele com com carga baixa não beleza vocês podem testar aí eu vou tentar filmar com outro aparelho aqui em casa para mostrar que tá funcionando o meu módulo esqueci de gravar de gravar com ele sem funcionar até agora que eu tava aqui mexendo e eu tava vendo beleza galera vou montar aqui e depois a gente vem e para finalizar filmando aqui com outro aparelho eu vou encaixar aqui para vocês verem e carregar certo assim que a gente conecta já deu uma piscadinha já começou a carregar que o vermelho já ficou vermelho já iniciando o celular não tem como manter ele desligado quando tá carregando mas aqui você já vê que já está carregando né certo e quando ela tiver 100% ela vai ficar verde essa luz ela carrega a primeira bateria do celular para depois carregar a bateria do módulo e assim por diante beleza então galera então é isso aí eu vou deixar eu ligar aqui rapidamente para vocês verem que o módulo tá tá funcionando os comandos todos aqui ó a placa que tem aqui dentro do comodo do módulo os comandos só vai funcionar esses comandos aqui de botões se a bateria tiver carregada se bateria tiver zerado 100% não vai funcionar esses comandos de ativar a câmera ok não viu no vídeo lá do esqueci de que canal que era que eles falavam que essas funções aqui funcionavam essas funções de de abrir a câmera aqui ó deixa eu apertar o botão para ver se a câmera vai abrir qual que é vai funcionar o módulo tem que estar desconectado tem que estar desconectado aqui o módulo o carregamento como eu disse ele funciona com a bateria do módulo essa esses comandos aqui não é com a bateria do celular então tem que estar desconectado quando puxa aqui para baixo ele já aciona a bateria o zoom aqui ó né aí funciona esses comandos se tiver carregando aqui o com o cabo do carregador conectado ele não vai não e é isso aí galera foto e o vídeo uma bolinha pequena aqui ó e é isso aí puxa de novo ele já sai da câmera aí é só carregar de novo bom então os comandos só vai funcionar assim não funciona enquanto tá carregando 0 beleza então galera então fui